Oi, meu nome é Fábio Matos, eu sou chefe proprietário do restaurante molecular Poco Tapas, eu sou professor do Centro Europeu, tenho 30 anos de experiência, muita experiência na gastronomia e hoje eu vou fazer para vocês uma brusqueta. Essa brusqueta me remete a uma memória muito legal de um ex-aluno que trabalhou comigo e durante aquelas longas horas de trabalho, no final da noite, a gente pegava todos esses ingredientes, sentava na cozinha com pão e a gente comia, porque a gente estava com muita fome no final da noite. E essa é uma memória legal, porque quando a gente consumia isso, a gente ficava tão satisfeito, tão feliz em comer uma coisa com uma variedade de sabores tão legal, que depois eu criei pratos com esse mesmo molho que vai em cima da brusqueta, que é um pouquinho diferente e até hoje é um dos meus molhos favoritos para a gente colocar em cima de peixe, em cima de pão, em cima de frango, que eu chamo de molho mediterrâneo. Eu gosto bastante de manjericão, então vou colocar bastante manjericão aqui. Colocar ele um em cima do outro. Hoje a gente vai fazer uma leve chifonade aqui do nosso manjericão. Chifonade é um corte bem tradicional para folhas, que são tiras bem fininhas. E quando eu falo um leve chifonade, quer dizer que ele não precisa ser super fininho, mas ele é cortado em tiras. Aqui a gente tem os nossos ingredientes básicos, então. A gente tem o tomate italiano, azeitonas, alcaparras, bastante manjericão. Eu vou espremer metade de um limão. Esse molho é um molho que me traz uma memória muito legal. Quando eu trabalhava no Pocotapas, por horas e horas e horas, no final da noite, muita fome. E esse molho era utilizado por um salmão que a gente fazia. E esse salmão era maravilhoso com esse molho, porque ele é limonado, ele é forte. O salmão também é bem gorduroso, então isso aqui quebra um pouco do gosto forte do salmão. E o meu subchefe era um ex-aluno do Centro Europeu. E a gente sentava na cozinha, atrás do balcão, e ele falava, vamos comer isso com pão mesmo, que eu estou morrendo de fome. E a gente comia com pão, tomando uma cervejinha no final da noite. Era uma memória muito gostosa. E por causa disso, a gente começou a criar esse molho, desenvolver ele com técnicas diferentes, e ele ficou no pão. Então, por meses, a gente teve esse pratinho para ficar no pão, porque ele me ensinou isso também. Como um professor e como proprietário, a gente não só ensina, a gente aprende também. E ele me mostrou como seria com um simples pãozinho, um prato maravilhoso. Eu não preciso colocar sal nenhum aqui, porque tem bastante ingrediente salgado aqui, então a gente não precisa adicionar sal. Aí a gente vai servir ele junto com o pãozinho. Mas como eu gosto da gastronomia molecular, e a gente vai fazer uma coisa diferenciada, a gente vai fazer uma brusquetinha e vamos fazer um caviar para colocar em cima dessa brusqueta. Para fazer o caviar, a gente vai fazer aqui com um balsâmico. Claro que em cima disso ali, um balsâmico doce ou um balsâmicozinho simples, colocar em cima da brusqueta vai chamar muita atenção. Mas eu vou fazer um caviarzinho desse balsâmico, uma maneira bem fácil de fazer. Aqui eu tenho só balsâmico e eu vou adicionar agar-agar. O agar-agar eu vou adicionar ele 2 a 3% do peso líquido. Então eu vou colocar o meu agar-agar e vou misturar ele aqui. E a gente vai ter que ferver essa mistura por 8 segundos a 10 segundos. Para essa gelatina ela expandir. Quando ela expandir, ela vai começar a gelificar facilmente. Enquanto essa gelatina está expandindo, está se aquecendo, a gente vai pegar um óleo bem gelado. Ele tem que estar na geladeira. E a gente vai colocar ele dentro desse bãozinho aqui. Olha só, aqui já está fervendo. Vou dar uma leve misturada. Essa gelatina ela já está expandindo, né? Para ela conseguir solidificar. O óleo gelado, como água e óleo não se misturam, quando a gente colocar gotas desse agar-agar dentro do óleo, ele vai solidificar instantaneamente. E como o peso dele vai afundar, essa gota vai se transformar em uma pequena esfera perfeita, parecendo um caviar de verdade. Só que ele é um caviar feito só de balsâmico. E a gente tem um fazedorzinho de caviar. Esse aqui faz 96 gotas de caviar ao mesmo tempo. Claro que a gente consegue colocar com uma pipeta ou uma bisnaga. Mas existe esse equipamento que eu tenho no meu restaurante. Eu vou colocar a nossa mistura aqui dentro de um potinho. Vou colocar o nosso caviar maker aqui. E vou fazer 96 gotinhas ao mesmo tempo. Olha só que legal. E à medida que ela vai afundando, o próprio peso dela faz com que ela crie esses caviarzinhos perfeitos. E como a água e o óleo não se misturam, ela não está se diluindo. Eu não consigo fazer isso aqui em cima de água, porque a água vai se diluir. E como eles não se misturam, ela solidifica. O óleo tem que estar bem gelado, para quando ela cair, ela esfriar. E a gelatina se criar ao mesmo tempo que ela está encostando na água. Caiu na água, gelificou. Então agora a gente vai começar a montar o nosso pratinho. Ah, ele vai pegar o nosso pão. Eu gosto do pãozinho de uma baguete. E eu gosto da baguete fresca. Eu não gosto de torrar ela, para ela ficar mais fácil, mais macia de comer. Mas se preferir colocar um azeite de oliva, dar uma tostada nela, ótimo. Então o que eu gosto de fazer com esse pão, cortar ele num ângulo, para ter mais espaço para caber. Eu coloco em cima de onde está a minha mistura, e vou colocar uma colherada grande. O que ficar em cima ficou, o que cair, caiu. E eu vou montando ela dessa maneira. Bem úmida, vê que ela tem bastante azeite de oliva. O pão vai absorver, e ele vai ficar maravilhoso para a gente comer. E para dar aquele toque especial, que é o toquezinho que a gente colocou molecular, que é um pouquinho diferente, a gente tem o nosso caviarzinho. Olha só que bonito que é o nosso caviar. Então a gente vai colocar agora o nosso balsâmico em cima. E transformamos algo que é muito simples, como uma brusqueta, em algo mais elegante, super saboroso, e definitivamente diferente de qualquer outra coisa. Tá? Tá aqui, brusquetinha mediterrania. Pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui. Tem muitos vídeos legais. Esse videozinho aqui é um pratinho bem simples para vocês fazerem em casa. Se vocês conseguirem fazer em casa, marca a gente aí do Centro Europeu, que a gente quer ver o que vocês conseguiram fazer. E as criatividades, variedades com líquidos, vocês podem fazer também, para transformar o caviarzinho. Bota a gente lá e não esquece, segue a gente.